O negócio é o seguinte, eu estava querendo aqui um tema para eu usar nos vídeos da promoção que a gente está realizando, né amor? Minha rua está na Copa, mas que o YouTube não tirasse meu vídeo do ar por causa de direitos autorais. Aí eu me lembrei que em 1990, quando eu ainda era cantor de funk lá no Rio de Janeiro, eu gravei junto com o Guto Laureano, numa parceria com o maestro Celso Santana, o rap da Copa de 90. Aí eu falei, vou usar a minha própria música, né? Aí eu lembrei que eu tinha um vinil e um tocadiscos de vinil aqui em casa. Caramba! Viu a precisão para acertar a faixa do vinil? Hoje é molinho, é só programar ali no computador, mas antigamente era assim que a gente tinha que fazer. Para ouvir música, para fazer baile, fazer festa. Lembrando aqui meus tempos de DJ. A Rádio Tupi na Copa de 90 usou esse meu grito aí de Brasil, porque eu não podia usar o grito da Globo, que era exclusivo da Globo, gravado pela voz imortal, inesquecível de Edmo Zanich. Não foi em Novena, né? A Argentina não deixou. Mas, estamos acreditando que em 2018 vai dar tudo certo. É isso aí. É o tratamento político. Vamos prover.